A partir de hoje tem o Oktoberfest em Blumenau. São 19 dias de tradição, gastronomia, chope gelado e muita diversão. A festa mais popular da cidade, considerada a mais alemã das Américas e uma das mais conhecidas de todo o Brasil, segue até o próximo dia 21. A expectativa da organização é de receber no Parque Vila Germânica até 600 mil pessoas. E tudo começa por hoje à noite com a abertura oficial. A abertura, nós a partir das 18h, 18h30, os pavilhões já estão abertos. Para quem quiser conhecer a decoração nova, que sempre é uma novidade, conhecer como é que ficou a Oktoberfest deste ano. Quem quiser primeiro começar a festa assistindo o desfile, desde 19h30 tem o desfile na Rua 15. E terminado o desfile, às 22h, pontualmente, começa o cerimonial da abertura, que é muito bonito, tem os monges através dos velhos camaradas, o discurso sempre é muito curto, ninguém cansa disso, é muito simples. Tem a sangria e vale a pena assistir a cerimônia da abertura, que vai ser novamente no Eisenbahn Biergarten. Este ano, a Oktober vai receber 64 bandas típicas, sendo 4 da Alemanha, 208 opções gastronômicas, 7 cervejarias artesanais, além da cervejaria oficial. Tem também os seis desfiles, todas as quartas à noite e sábados à tarde. Os ingressos ficaram com os mesmos valores do ano passado. Domingos, terças, quartas e quintas-feiras, R$ 12,00. Sextas e vésperas de feriado, R$ 30,00. E sábados e feriado, R$ 40,00. Primeiro, último dia da festa e nas segundas-feiras, a entrada segue gratuita. Tem ainda as regras da entrada com traje típico e alguns horários com entrada gratuita também. E para quem mora aqui na região, a recomendação já é ir para a festa nesse primeiro final de semana. É o primeiro final de semana, inclusive, com eleição. Então, muita gente vai ficar na cidade de Blumenau, cidades próximas. Então, a gente espera que a questão da eleição, ela retenha esse público na região para vir prestigiar a nossa Oktoberfest. O primeiro final de semana nunca é de movimento muito intenso, né? Então, é muito bom para as pessoas que não querem tanto movimento, principalmente no final de semana. Venham curtir o primeiro final de semana já, que está todo mundo bem preparado. E é importante a gente começar sempre a festa numa quarta-feira, para quê? Para treinar a equipe de alimentação, de bebida, de segurança e limpeza. Para quando chega o final de semana, está todo mundo bem treinado e pronto para atender melhor ainda para as pessoas que vão para a festa. Além das novidades na segurança da Oktoberfest deste ano, com mais tecnologia principalmente, a grande diferença que o público vai encontrar neste ano é na forma de consumo de bebidas e alimentação, com o uso do cartão a partir de agora e a retirada dos tickets de papel. Porque o nosso desafio é servir melhor, é poder instruir as pessoas de como usar o cartão e dizer que ele é muito simples, ele veio para ajudar. Então, a gente espera que todo mundo se adapte ao novo sistema, tanto o cliente da Oktoberfest como quem trabalha na parte de alimentação, bebida e souvenirs, que também vão estar aptos a atender toda a compra de souvenir também via o Oktobercard.